Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de como filtrar no Excel, que é uma dúvida muito comum. Alguns usam o recurso de filtro, outros usam a função filtro, e você vai ver até a segmentação de dados pode ser utilizada como filtro. Vamos aprender isso na prática? Então vamos lá? Planilha na tela! O que a gente tem sobre filtro no Excel? Nós temos alguns recursos, e além do que nós temos uma função nova, que podem te ajudar a filtrar dados de uma tabela. Mas quando a gente filtra, imagine que você tem diversos dados, e você precisa ter uma visualização para aqueles dados que realmente você precisa. Como que você faria isso no Excel com recurso de filtro? Vamos aprender? Olha essa tabelinha aqui. Eu tenho essa tabelinha aqui, apenas com esses exemplos. Bem simples eu fiz. Mas vamos supor que você quer ver os dados apenas do vendedor. Então, por exemplo, você quer ver os dados do Paulo. Você quer filtrar esses dados da tabela para exibir a você. Como que você faz isso? Então, o primeiro passo. Você seleciona aqui os dados da sua tabela. Em seguida, na guia Página Inicial, você tem aqui ao lado, ferramentas de edição, classificar e filtrar. Tudo bem? Você vai clicar aqui, e ele tem aqui, ó, filtro. Esse elemento. Aqui um detalhe importante. Se você segurar Ctrl, Shift, L, ele vai ativar o filtro nessas teclas. Nessas teclas não, nessas células, tá? Vou clicar aqui, ó. Aplicou. Lá, Ctrl, Shift, L. Removi. Ctrl, Shift, L. Acabei de inserir o elemento de filtro. Agora, olha que bacana. Se eu vir aqui no filtro do vendedor, escolher um vendedor. Por exemplo, a Ana. Veja que filtrou os dados da Ana. Vamos vir aqui e vamos limpar. Vamos lá, ó. Limpar filtro de vendedor. Vou nele e vou pegar agora, por exemplo, os dados da Lúcia. Olha lá, vou dar OK. Prontinho. Vou vir aqui. Vamos colocar, ó. Paulo. Né, ó. Vou dar OK. Filtrou os dados do Paulo. Olha que bacana. Então, eu consigo agora filtrar os dados e exibir somente os dados que eu preciso. Se eu vir aqui e limpar o elemento de filtro, logo a gente tem todos os registros sendo exibidos. Mas só isso? Não. Eu poderia vir aqui na localidade, escolher, ó. Quero saber as vendas de Minas Gerais. Listou Minas Gerais. Ah, quero limpar. Vai lá, ó. Limpa o filtro. Vem aqui e quero saber agora São Paulo. Olha lá. Filtrou por São Paulo. Viu como é simples? Esse é o recurso de filtro que nós temos dentro do Excel. Bom, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição tem o link para o curso. www.cursodeexcelonline.com No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você ouve no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E daqui a pouquinho eu tenho um recado muito importante a você. Então fique ligado nesse vídeo. Agora o que o professor vai fazer? Vou vir aqui, ó. Eu vou limpar o filtro. Limpei. Tudo bem? Vou copiar essa tabela e vou lançar em uma planilha nova. Vamos aqui, ó. Ajustar para você. Prontinho. Agora olha que bacana. Nós temos um outro item que eu posso utilizar como um filtro. Fica um filtro mais bonito, mais profissional. Quem quer a segmentação de dados? Para isso, quando você desenvolve a tabela, você vai ter que fazer o seguinte. Você vem aqui no formatar como tabela e define, ó, uma formatação. Tudo bem? Outra opção, tá? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Pronto, ó lá. Vou dar ok, ó. Outra opção. Você poderia vir aqui na guia inserir e definir como tabela. Ou Ctrl Alt T que define como tabela para o Excel. Como isso é uma tabela, gente, repare que ele colocou uma guia nova que se chama Design da tabela. Se você, porventura, não estiver visualizando, pode ser que você clicou fora, ó. Porque quando eu clico fora, não aparece mais aquela guia. Mas ao clicar dentro de uma das células daquela tabela, aí ela aparece. Repare que eu tenho a segmentação de dados. Vou clicar nela e vou escolher localidade como um elemento de filtrar os dados. Vou dar ok. Olha que bacana. A hora que eu clicar aqui, ó, ele filtra os dados. Olha que bacana. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Funciona como um filtro mais bonito. E qual que é a vantagem disso? Olha só, vou tirar um pouquinho do zoom. Eu vou aumentar a linha 1 aqui, ó, a altura dela. Esse item, eu vou acertar aqui a configuração para três colunas, tá? Ajustar aqui e colocar aqui na parte superior. Ok, ó. Aí eu vou pegar aqui o Exibir, Mostrar, vou tirar as linhas de grade. Tá bom? Olha só. Agora, essa tabela que está com os botõezinhos de filtro, olha que bacana. Posso ir lá no design da tabela, ocultar o botão Filtrar. Aí ficando somente esse filtro. Fica um filtro mais bonito, mais profissional para você aplicar. Conforme a gente clica, automaticamente a gente vê ali os valores. MG, olha lá, vou limpar o filtro. Limpei o filtro. Então, a segmentação de dados, quando você define como tabela aquele intervalo de células, você pode aplicar a segmentação como um item de filtrar os dados. Ficando um item, né, de filtrar mais bonito. O que é legal é o seguinte, eu vou clicar aqui de novo na área da tabela, vamos lá em design da tabela, vou colocar um outro filtro. Olha só, uma outra segmentação por vendedor. Olha só, vamos ajustar aqui, ó. Pronto, coloquei aqui os vendedores, vou agora aqui, ó, acertar aqui a altura e vou colocar aqui também na parte superior. Tá bom? Deixa aqui. Se eu clicar no elemento, ó, ele trabalha em conjunto. Olha só, então, por exemplo, quero saber, Paulo em São Paulo. Olha o meu filtro, ele trabalha integrado. Quero limpar, ó, limpei. Vou lá, ó, limpei. Prontinho. Então, eu consigo colocar um filtro mais bonito, mais profissional. Aqui no canal, nós temos um vídeo falando de como você criar um filtro profissional para as suas tabelas. Dá uma pesquisadinha depois aqui no canal. Antes de nós irmos para o próximo exemplo, eu tenho um outro recado que é muito importante que eu falei pra você lá atrás. Você quer aprender Excel com a gente? Olha só, hoje, pra quem tá assistindo esse vídeo, ficou comigo até aqui, vai ganhar 20% de desconto na formação. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário com o cupom aplicado. É o cupom MULHERES20. Você vai ter 20% de desconto na formação. Clica no link, conversa com a equipe no atendimento e eles vão te dar todos os detalhes sobre como fazer a matrícula, a inscrição no curso e começar a aprender Excel para ontem conosco. agora vamos retomar. No próximo exemplo, eu vou lá na planilha 1, eu vou selecionar essa tabela, vou copiar, vou criar uma planilha 9 e vou colar os valores aqui. Eu falei pra você que tem até a função filtro, que é um outro recurso que a gente tem no Excel. Tá? Vou copiar os dados aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Ok, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo. Eu poderia colocar numa outra planilha, tá? Eu vou colocar aqui, tá bom? Mas vamos fazer a suposição que você quer filtrar por vendedor. Então você quer digitar o vendedor, ó, a Ana. Tem que aparecer os dados da Ana aqui embaixo. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, igual, filtro. É o nome da função que a gente tem. Vou selecionar a nossa matriz do 1 até o último valor. Ponto e vírgula. O que eu vou incluir? Qual que é a coluna que vai estar fazendo a comparação? É a coluna de vendedor. Então eu vou pegar todas as células que nós temos aqui, ó, em vendedor e vou colocar igual ao que eu for digitar em H1. Então digitei lá o valor em H1, ele vai localizar, tá? Ponto e vírgula. Se vazio, o que eu coloco aqui, ó? Não localizado. Vou fechar e vou dar Enter. Olha o que vai acontecer. Trouxe o registro da Ana. Se eu colocar aqui, ó, Lúcia. Vamos colocar o Paulo. Vamos colocar aqui o Vitor. Olha só. Funciona assim a pesquisa. Aí eu poderia até fazer uma validação de dados aqui, gente. Olha que bacana, ó. Vamos lá. Validação de dados. Vou colocar na opção de lista. E vou colocar aqui, ó, os nomes, né, ó. Vou fazer manualmente, tá, gente? Ana. Coloca aqui, ó. Ana. Lúcia. Paulo. Vitor. Tá? Coloca os nomes aqui, ó. Vou dar OK agora, ó. Se eu escolher Lúcia, se eu escolher a Ana, olha que bacana, ele faz a filtragem dos dados em uma tabela de pesquisa. Olha que bacana. E aí eu teria os dados, aquelas informações pra gente poder trabalhar. Você achou que era difícil, né? Mas não. Hoje a gente mostrou pra vocês três formas que vocês podem utilizar filtro no Excel. Tem um outro recurso, gente, que ele fica localizado aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Cadê, cadê, cadê? Cadê aqui, ó. Dados. Tem o filtro e filtro avançado, tá? O filtro avançado é um outro recurso que a gente tem um vídeo aqui no canal, mas dentro do curso a gente detalha o uso dessa ferramenta pra criar soluções pra outras versões de Excel. Como assim ver outras versões? Os dois primeiros recursos que a gente mostrou funcionam em todas as versões. É o recurso de filtrar e é o recurso da segmentação de dados. Agora, a função filtro ela é exclusiva do Excel Online e do Office 365. Ok? Bom, pessoal, hoje eu falei pra você como filtrar dados no Excel. Você quer aprender mais? você já sabe. Dentro do curso nós temos o curso completo que vai te ajudar a aprender isso e muito mais no teu dia a dia profissional. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Sou aluno do professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso mas não sabia muito da parte avançada dashboard, VPA e acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também o professor 100% dedicado qualquer dúvida ele tira a sua dúvida não importa o horário já mandei mensagem pra ele meia noite ele me respondeu já mandei mensagem antes de ir pra uma reunião ele me respondeu tô com dúvida aqui ele sempre vai chegar junto de você e só tenho a agradecer a ele e me agregou muito tem as coisas que eu não sabia que era muito básico ele acabou somando e é isso aí valeu, galera! Tchau!